Queria compartilhar que se tiver algum vento aqui hoje nesse recinto é porque está chovendo e a produção está sem dinheiro ainda para o estúdio, então o podcast Outside vai continuar com vento. Muito vento. Não, hoje está muito vento. Por que você está me imitando? Não estou te imitando. Tonto. Não, não é. O bagulho está vento mesmo. Olha o esquilo. Hoje ainda está num parque. Na colô, a gente está aqui para falar de signo. Você entende de signo? Olha os bagulho que eu não me chamo, parceiro. Nem sei nada. Sabe por que eu chamei você aqui? Porque no começo, quando eu falava essas paradas de signo, você falava Ah, tem nada a ver. Aí hoje em dia você chega em mim e fala Oh, pior que faz sentido aqui, a paradinha aqui daquele jeito. Realmente faz sentido. Mas sabe o que é? Os caras jogam tanta informação sobre você. Ah, você é isso. Ah, tal signo é isso, é isso, é isso e aquilo. Obviamente algumas coisas vão se encaixar, mas outras não. Entendeu? Então eu não entendo nada de signo. Não, tipo assim. Algumas coisas, não. Muita coisa se encaixa. Muita coisa. Eu, por exemplo, sou meu signo escrito. É que tem essa parada de ascendência, assim. É isso que eu falo, Edu. Tem gente que eu sei que não tem nada a ver com você. Não, eu também não acredito muito na parada de signo e tal. Mas tem umas coisas assim que você olha e fala Mano, não é possível. Quantas vezes você já olhou assim pros bagulhos do seu signo e falou Caramba, tem tudo a ver comigo? Não sei, porque eu não vejo muito, mas ó, as coisas que eu sei do meu signo, que dizem Que é touro, no caso, né? É, o Marco é touro e eu sou aquário. Dizem que eu gosto de dinheiro, verdade. Só que você é pão duro. Pão duro, verdade. Só que você não tem dó de gastar dinheiro com os outros que você gosta. É, eu gasto mais dinheiro que os outros comigo. Beleza, isso aí é beleza do dinheiro. Chonadão, carente. E se sou touro é assim? Touro é assim? Touro é gado, pô. Gado? Porque eu vi que touro, tipo assim, é meio desapegado. Não é? Não. Não entendo. Sei lá. Mas ok, tá, isso aí se encaixa. Mas é um bagulho que não se encaixa de comer toda hora, todo dia. Eu não sou assim. De comer toda hora? Eu como uma vez por dia, do... Touro é aquele... Não, touro não é de comer toda hora. É aquela pessoa que, tipo, gosta de comer. Pelo que eu sei, né? Não sei. Ah, tipo, eu não lembro do seu signo. Tipo assim, eu não sou aquele cara assim que sabe de todos. Eu sei de fecho, assim. O cara que sabe realmente foi buscar um golinho pra mim. É, o Christopher, ele estuda esse negócio, ele lê e essas paradas todas. E ele entende bastante da situação desses negócios de signo. Eu sei as coisas que eu leio. Por exemplo, o Matheus, quase. Conhece o Matheus Quas, nosso amigo, né? Sim. O Matheus Quas é gêmeos. Falso. Gêmeos é falso, não é? Não, pô. Não é? Qual que é falso? Sei lá, né? Não é gêmeos que é falso, que é duas caras que os caras falam assim? Igual do Cavaleiro do Zodíaco? O cara tinha quatro caras aqui, ó. Não, não. Não confunde o Cavaleiro do Zodíaco. Tipo assim, gêmeos é aquela pessoa que gosta de conversar. Por quê? Porque a pessoa tem duas pessoas, duas coisas dentro do corpo dele. Ah, tá. São gêmeos, entendeu? Gêmeos são iguais. E aí, o que acontece? O gêmeos é aquele cara que gosta de conversar pra caramba, tá ligado? Então, falam que gêmeos é tagarela. E o Matheus é tagarela. Quantas vezes você não vê o Matheus acordar de madrugada, puxando o assunto com você, nada a ver com a paçoca? Não, sim. O Matheus fala, concordo. Aí dizem que eu já ouvi falar nesse negócio de gêmeos ser falso, duas caras, mas eu acho que o Matheus não é assim, tá ligado? Por isso que eu não tenho sentido. Não, eu nunca vi nenhum gêmeos, duas caras. Então, eu não entendo. Nunca vi nenhum gêmeos. Aí, por exemplo, um exemplo, eu conheço muita gente de peixes. Nossa, minha mãe é peixe. Minha namorada é peixe e minha irmã é peixe. Hã? Mano, tipo, a minha irmã não tem nada... Minha irmã não parece ser peixe, tá ligado? Por quê? Ah, não sei, mano. Que sentido, assim? Ela é... Ah, ela é brabona, tá ligado? Tipo, explosiva. Peixe normalmente é calmo, de boa, né? Peixe normalmente é calmo. Minha mãe é super calma. É, a mãe do Edu é calma, tá ligado? O Guilherme, o Gui, o Maradona. Maradona é peixe também. Esquece tudo das coisas, entendeu? Ah, sei lá, eu acho que, igual você falou, a única coisa mesmo assim que faz, tipo, colocar assim, ah, o bagulho muda de um pro outro é esse bagulho de ascendente. É, mas é você aí de casa. Você acredita em signo dessas paradas? Eu não sou aquele cara que segue fielmente, não sou aquele cara que acredita. Até porque tem gente assim, por exemplo, você acabou de conhecer a pessoa. Acabou de conhecer. Tá conversando ali, tá achando papo legal. Aí a pessoa vai lá e pergunta, que signo que você é? Aí você fala, ah, sou tal. Aí ela já fala assim, ah, não quero nem papo com você. Tem gente que é assim. Tem gente que leva muito a sério a parada, sacou? Eu não sou esse tipo. Eu entendo um pouquinho, porque, tipo, eu fico vendo e falo, caramba, realmente, negócio legal, tipo, tem tudo a ver. Eu só escuto com os outros falam mesmo. Entendeu? Não, eu vou pesquisar no meu. Qual que é o seu ascendente? Não sei. Eu sei o meu. Qual que é o seu? Porque um dia fizeram um mapa astral. Um mapa astral, né? Essa sua aranha que eles falam. O meu é touro com ascendente em escorpião. Nossa, tu precisa ser o demônio. Aí, tipo assim, eu não entendo. Daí eu sei que o resto lá é tudo touro. É. Tudo touro. Então, tipo, eu sou muito touro realmente, assim. O signo touro, então, é predominante. Então. Mas o meu ascendente é escorpião. Talvez tenha essa parada, assim. Talvez a sua irmã, o signo predominante dela não seja o peixe. É. Da minha mãe é. Minha mãe, tipo assim, é muito calma. É, tipo assim, muito, sabe? Tipo, melosa. É carinhosa ao extremo, assim. Entendeu? Já eu sou aquário. Já eu olho assim e falo assim. Ah! Eu não quero carinho, assim. Uma coisa que eu acredito. O único signo, assim, é o que eu acredito realmente que faz muito sentido. Todos que eu conheço são assim. É Sagitário. O que é Sagitário? Cachaceiro. Todo cara de Sagitário é cheio, mano. Bebe pra caramba, tá ligado? O Aruan, o Aruan é Sagitário. O Aruan é Sagitário. Meu pai é Sagitário. Todo mundo que eu conheço, assim, tipo, ao meu redor, que é de Sagitário, bebe pra caramba. É isso que eu tô falando. Eu não acredito nessa parada de signo, mas tem umas coisas, assim, que você olha e fala, mano, não é possível. Como que encaixa tão bem? Esse bagulho aí de Sagitário, eu acredito mesmo. Como que encaixa? E aquário? Você tá ligado que eu sou um dos piores signos que tem, né? Então, Edu. É, eu ouvi falar já que sou eu mais de capeta, né? Não, não. É o mais próximo do diabo possível, que existe do signo. Além, parece que é o... Acho que é Ares, que é o pior que o meu. Eu não entendo. Que é o explosivassa, assim, mas tipo assim, o meu é um dos piores que tem. O aquário. O meu eu sei que é muito bom, né? O meu é relax. Você é relax. Só que você gosta de brigar também. O meu é da hora. Você curte brigar. Não, sim. Então você deve ter um ascendente aí. Mas deve ser por causa do escorpião ali, né? Eu não sei qual que é o meu ascendente, só sei que eu sou muito aquário. E eu tenho todas as características, assim, de aquário. Que é frio, não liga muito pras coisas. O Afra é de aquário. Eu perdoo o Afra também, de aquário. Por isso que a gente se dá choque, assim. Entendeu? Mas tipo assim, frio, não liga muito pras coisas. Perdoa muito fácil. Perdoa muito fácil. Já percebeu que eu perdoo muito fácil? Ah, não, já. O quê? Você perdoa o Afra umas oito vezes? Eu perdoo muito fácil. Gente, a gente tem uma piada interna. O Afra não liga, né? A gente fala, mas... Porque o Afra, toda vez ele vai embora. Ou ele vai pra Estônia, ou ele vai pra São Paulo, ou ele volta pra Caju. É, só que normalmente quando ele vai embora... Ele volta, Edu, mano, vamos gravar junto de novo, Edu. Não, vamos. Aconteceu isso umas oito vezes já. Eu perdoo muito fácil. Porque tipo assim, eu não guardo rancor. Entendeu? Eu sou um cara que tipo assim, muito, muito... Ah, mas quando você... Mas eu sei uma coisa que você guarda rancor. Quando o cara afeta o seu trampo. Não, não é que eu guardo rancor. Mas é tipo assim, eu... Você fica na malda. Não, não é na malda. É que assim, por que que eu vou colocar um traiçoeiro na minha vida de novo? Não é rancor isso. É tipo assim, se precaver. Tá ligado? Mas tipo, rancor eu não tenho. Eu não sinto mal assim, de ver a pessoa. Eu não tenho raiva, nem nada. Só que assim, eu não trago pra perto da minha vida. Compinha. Entendeu? É tipo uma defesa. Mas não é rancor, não. Eu não fico bravo, nem nada do tipo, não. É, mas aí essas pessoas assim, você não perdoa muito perdoado não, né? Não, é perdoar. Eu acabo perdonando. Tipo assim, eu não tenho mais nenhum rancor. Não tenho nada de mal. Não fico com raiva, nem nada do tipo. Só que eu não trago mais pra minha vida. Então, tipo assim, não é que eu não perdoei. Eu só não confio mais. Tá, mas isso aí é do seu signo, então. Não, é do meu mesmo, eu acho. É, então, o bagulho do meu ascendente é o quê? Essa parte aí da vingança. De ser vingativo. Você é vingativo? Sim. Não, é verdade. O Mycola é aquele cara que, tipo assim... Olha o esquilo vindo ali, ó. O Mycola é aquele cara que, tipo assim, tá conversando com você e do nada, assim, você dá uma patada nele. O esquilo tá vindo aqui. Bonitinho, mano. Daqui a pouco tá aqui. Bonitinho? Vem cá, cara. Não vai assim não, filho. Ele vem aqui e mordeu a sua cara. Vai continuando. O Mycola é aquele cara, tipo assim... Você falou com ele, deu uma cortada nele. Ele vai lá... Eu tenho que devolver. Puxa da... Tipo, dos inferno assim, tá ligado? O que ele... O que ele... Eu tenho uma dúvida. O que ele... Você chamou o Chris Brown pra vir aqui? Não. Porque eu acabei de ver um carro igualzinho dele. Parecia muito ele lá dentro, passando ali na rua. Ele ainda tá com essa pokémon na perna, a casa dele aqui. É? É. Pode ser ele, então. Entendeu? Mas, é... O Mycola é muito isso. Ele puxa, assim, lá do... Dos cafundel de Judo. Não, sim. Ele tem um print guardado, assim, há milênios. Eu tenho... Tá vendo o que você fez aqui nesse dia? Sim. Eu guardo, tipo assim... E eu gosto de me vingar, entendeu? Tudo que as pessoas fazem de mal pra mim, eu me vingo igual. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque tu que vai, volta. E aí eu devolvo de novo, pior. Então, mas aí... Não, mentira. Eu era muito assim. Não, não. Eu parei. Esse que é a parada. Não, agora falando sério. Eu era muito vingativo, sim, antes. Hoje em dia eu não ligo. Mas volta pra você. Hoje em dia eu... Eu tenho esse negócio na minha cabeça que volta. Tu que vai, volta. É, hoje em dia eu prezo muito isso, tá ligado? Tipo assim, eu prezo de não me rebaixar o nível da pessoa. Quando a pessoa faz uma parada ruim comigo, eu olho pra pessoa e falo assim, mano, mancada foi sua. Eu não vou me rebaixar a sua nível porque eu não sou igual a você. É isso. Mas antes eu era vingativo. Eu devolvi na minha moeda, tudo. Mas hoje em dia eu não... Então. Mas é muito ligado aí. É o que eu falei, gente. Eu não acredito. Mas eu acho que algumas coisas, tipo, fazem muito sentido. Você acredita assim? Não, eu não acredito. Acredito não, Michael. Eu só acho que, tipo assim, algumas coisas fazem muito sentido. E aí você fala, pô, não é possível, velho, que esse bagulho tá batendo tanto. Entendeu? Vai falar, ó. Vou falar de mim. Fala se não sou eu. Aquariano. Igual eu falei. Frio. Sou frio. Frio em o quê? Em sentimentos, assim. É. Eu não sou do nhenhê-nhenhê também. Tipo, eu odeio, tipo, draminha. Eu odeio, tipo... É, não, não. Essa parte, assim... Sou do contra. Se eu odiar draminha, ok. Mas a parte do frio eu não concordo muito, não. Você acha que eu não sou frio? Eu acho que você é, mas... Nesses últimos tempos... Oita, pô! O esquilo voou lá do poste, até ele voou os 4 metros. Oita, pô! O esquilo, Michael. Que doideira. Tá vendo? Isso que é complicado fazer o podcast fora. Além do vento, tem umas distações, assim. O chão voou, mano. Mas, não. Eu acho que eu sou frio. Não, mas eu acho que hoje em dia, não. Sério? Depois de certas observações. Eu acho que não. Por que que você falou isso? Você sabe o que eu tô falando isso. Não pode falar aqui, né? Ah, você tá falando dos contatinhos? É. Ah, não. Mas é que, tipo assim, quando eu gosto da pessoa, eu não sou frio. Mas eu sou frio quando tem necessidade. Ah, sim, então. Mas, é... Eu vi diferente dessa vez. Você achava que eu era frio com tudo, assim, ó? Sim. Não, pô. Tem um limite também. É, mas eu vi que agora... Eu não sou. Seu coração fica molengo em relação a algumas pessoas aí, né? Não, eu sou de boa com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família. Não tô falando disso, não. Entendeu? Com os contatinhos também. É. É, eu vi mesmo. E sacou? Porque com nós, o Edu é o Beuzebú. Quando você vê o Edu, assim, com o contatinho dele, o bichinho fica todo de paz e amor. Não, mas é que, tipo assim, eu sou assim, gente, eu sou frio, eu sou frio calculista. Mas se eu gosto da pessoa, eu sou de boa, entendeu? Então, tipo assim, eu cuido pra caramba da minha família. Ah, sim. Sacou? Eu cuido, tipo assim, como se fosse filho. Eu já inverti os papéis. Não é mais... Eu não sou mais o filho. Você é o pai. Eu sou o pai agora, entendeu? Então, tipo assim, eu sou aquariana, eu sou frio, calculista, mas quando eu gosto, eu cuido de verdade, entendeu? Então, tipo assim, é diferente. E isso, eu dou contra. Isso é verdade? Ah, não, isso sim. O Edu, ele te fala o bagulho aqui pra mim. Oh, tipo lá em Las Vegas é um exemplo claro. Ele olhou pra minha cara e falou assim... Mas é o quê? Lá em Las Vegas. Não, não entendi. É o exemplo claro lá em Las Vegas. Ah, tá, o exemplo claro. O Edu olhou pra minha cara e falou assim, você não vai postar vídeo não? Não sei o quê. Eu falei, não, eu vou. Aí eu cheguei e disse, o Edu, passa a senha do notch aí que não sei o quê pra mim postar o vídeo. Não, não vou passar não. Mas ele fala zoando. Não, mas você não passou mesmo, eu não postei vídeo. Às vezes eu falo zoando assim, o Michael acredita, aí ele não pede mais. É. Daí, tipo assim, o Edu fala um bagulho agora, mano, meia hora depois ele muda de opinião, tá ligado? Não, mas do contra que eu falo, é tipo assim, você fala um negócio, eu vou ser sempre contra a sua opinião. Ah, não, sim, realmente, com certeza. É coisa do signo também, entendeu? Os caras falam que é do signo. Entendi. Ficou de louco, mas os caras falam que é do signo. Faz sentido, o que mais? O que mais que o aquariano tem? Gasta de muito dinheiro, aquariano? Zero mão de vaca. O aquariano, ele faz dinheiro. Sim, mas questão de gastar. Gasta também, né, óbvio. Gasta com pressão, né? O aquariano, ele faz bastante dinheiro, porque ele trabalha, ele é promissor. Faz quase um milhão, né, tipo, por mês. O Marcola exagera muito, mano. E gasta, né, porque você que é de aquário, o Afrin que é de aquário, você gasta rios de dinheiro e o Afrin gasta rios de dinheiro. Eu acho que o Afrin é o aquário mal trabalhado, mal resolvido. Não, na verdade, não, porque o Afrin já ganhou muito dinheiro. Não, não, mas mal resolvido que eu falo é, tipo assim, ele tem todas as características de aquário, só que ele falha em algumas. Por exemplo, ele se acha inteligente pra caramba. O Aquariano é inteligente. Uns quilos, mano. Uns quilos estão tretando, mano, muito da hora. Uns quilos estão tão meninos, uns quilos estão muito loucos. Mas, tipo assim, ó, o Aquariano é inteligente, o Afrin é inteligente. Só que ele superestima a inteligência dele, aí acaba sendo burro. Sim, mas o Afrin já ganhou muito dinheiro. O cara que é inteligente, ele tem que pensar assim, que ele nunca, ele é 100% inteligente. Ele tem que ser, ele tem que aprender coisas novas, entendeu? Ele tem, tipo assim, ele tem que escutar a opinião dos outros, pra falar assim, nossa senhora, o vento tá foda, pra falar assim, tipo, aprender coisas novas, sacou? Ninguém é inteligente o suficiente a ponto de não aprender mais nada, porque senão você não é inteligente. E o Aquariano não escuta ninguém também. O Aquariano não escuta. Se o Aquariano tem uma coisa na cabeça, ele vai fazer o bagulho, o Aquariano não escuta. Entendeu? Então, tipo, tem essa parada. É igual eu falei, eu não acredito, mas faz muito sentido algumas coisas que você fica assim, meio... É, o público é o que os outros falam, mas eu também, sinceramente, não acredito muito bem, não. Sei. Sei lá. Você acha que você tem essas características de... Ah, mano, mas é igual eu falei, que os caras jogam tanta característica em cima do C, que alguma coisa vai bater sempre. Não, mas é muito estranho. Aí se o bagulho não bate, os caras, é por causa do ascendente. É muito estranho. Aí joga uma porrada de coisa do ascendente. É, mas é muito estranho bater assim, tipo, 90%, Michael. Ah, sim, mas Edu, mas daí não bate o bagulho. Tipo assim... Aí os caras falaram, então, o ascendente, o ascendente que é o principal. Não, é... Aí os caras... Aí os ascendentes também não batem direito. Aí o cara, não, lua, sol, jesus, caceta. Eu acho que a gente tinha que ir no cara astrólogo mesmo, um cara que entende, que estuda sobre isso, pra ver qual que é... De qual, entendeu? Porque a gente vê pela internet, pelo que os outros falam e tudo mais, mas os astrólogos eles sabem realmente a parada. Se eu chegar num astrólogo e ele abrir o bagulho, assim, um livro e falar, começar a falar de mim, como se eles me conhecessem, aí eu vou botar fé. Entendeu? Mas e a coragem de você chegar lá e num astrólogo, assim, só pra perguntar do seu signo, entendeu? Eu, sinceramente, não acredito muito, mas tem a... Mas antigamente você desacreditava mais, isso daí você tem que concordar. Antigamente eu falava, se o cara vinha falando assim, eu falava, meu Deus, tá vendo? Hoje em dia você acha que faz sentido? É, algumas paradas. Que signo? Peixe. Salmina é docinha? Às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Aí é isso que eu falo, tipo, ela não parece muito, assim, com o bagulho de peixe. Ela é esquecidona? Sim, isso aí é. Esquecidona demais? Sim. Não, tipo, é, mas não tanto. Aí é isso que eu falo, aí não bate com as características, ah, é por causa da ascendente, entendeu? Por isso que eu acho que esse bagulho é muito, sei lá, faz muito sentido. É foda, mano, coisar no signo. Mas, ó, uma coisa, falam que o meu signo touro mais combina com ele é peixe. E você tá dando certo com ela? Sim, tipo assim, basicamente, todo mundo que é de peixe eu me dou bem, tá ligado? É, pior que é verdade. Qual que combina comigo, que eu não sei? Eu não sei, mano, eu só sei... Você ficou lá no Grugos, cadê o Grugos? Qual que combina com o aquário aí? Eu só sei disso, sabe por quê? Eu vou falar aqui, acho que não tem problema, mas a ex-namorada do Matheus, quando o Matheus morava comigo, ela, mano, essa, ela era doida do signo lá. Nossa, a ex do Matheus era de aquário? Não, essa da agora. Eu sei, sei. A outra lá. Eu sei, era de aquário aquela outra? Aí aquela lá, mano, ela sabia de tudo, ela era doida do signo, tá ligado? Aí ela foi lá e fez meu bagulho de mapa astral lá, falou o que que dava bom comigo, o que que não dava bom comigo. Bagulho louco, o meu ascendente do não sei o quê. Daí eu lembro por causa disso, entendeu? E aí você começou a acreditar. Mal menos. Mano, não tô vendo qual signo combina com aquário, eu não sei. Também não sei, é muita coiseira, mano, pra ler. Aí tem as combinações, tipo, daí eu lá, que touro e escorpião é uma das melhores combinações que pode existir, então minha combinação é super incrível, entendeu? É porque o negócio é o quê? Hoje em dia é tão famoso esse bagulho de signo e tal, que a galera segue tanto, que aí todo dia tem uma página nova sendo criada de signo, todo dia tem um Instagram novo, postando coisas de signo, que aí eu acho que acaba perdendo a credibilidade, porque o cara acaba querendo qualquer coisa pra ter curtida, sabe? E aí acaba perdendo credibilidade. É, realmente teria que ver alguém que manja mesmo, tá ligado? Um cara que manja mesmo da parada, porque faz muito sentido, algumas coisas fazem muito sentido, gente. Muito sentido. Não faz... É, realmente isso. Não entra na minha cabeça o fato de fazer tanto sentido, assim, sabe? Mas é isso que eu falo, Edu. Aí, tipo assim, por exemplo, no meu signo de touro, Paulinho é touro. Paulinho não tem nada a ver comigo. Pior que tem, Michael. Mano, é uma coisa ou outra, Edu. Não, pior que tem. Qual a única coisa que o Paulinho tem semelhante comigo? Ele é igualzinho você nesse quesito que você tá falando aí. Não, a única coisa que ele é semelhante a mim é a questão dele gastar mais dinheiro com os outros do que com ele. Ele é pão duro, dorme pra caramba, preguiçoso. Paulinho é pão duro? É pão duro. Aonde? Ele não gasta com ele, Michael. Você já viu as roupas dele? Com ele ele não gasta. É isso que eu tô falando? É uma coisa de touro? Eu não gasta com ninguém. Você não é preguiçoso? Você não procrastina muito? Não, pior que não. Tipo, preguiçoso eu não sou, não. É sim, vocês são preguiçosos. Nossa, chegou o baguibão. Você não pode beber aqui, Michael. Mas ó, não sei se tá pegando vento, gente. Tá muito vento. Eu acho que deve estar fazendo algum barulhinho, alguma coisa assim. Porque tá muito, muito vento mesmo. E, véio, resolveu chover a semana toda. Eu falei, mano, se eu não conseguir gravar aqui, eu não vou conseguir gravar em lugar nenhum. Tá complicado. A produção tá precisando. Posso falar uma coisa? Fala aí. Tá vendo os comentários do podcast, os caras falando que você fica assim, ó. Ah, tá meio mexidinha? Fala que é ansiedade. Eu cheguei e falei com o Leca ainda. Eu falei, o Leca, os caras tão falando que é ansiedade. Como eu achei que eu tava gravando Minecraft, ele falou, tá, é sim. Eu falei, beleza, vou ficar uma semana sem mexer a perna agora. Porque eu falei que é uma coisa que eu gosto, gente. Porque eu mexo assim, aí começa a dormir o pé. Eu falei, caramba, gostosinho. Aí eu tenho esse costume faz muito tempo. Muito, muito tempo. Entendeu? E aí a galera fala... Mas eu vi os caras comentando, mano, que agoniu. O Edu ficou 30 minutos assim, ó. Mas é porque é costume. Eu vou jogar, eu faço a mesma coisa. Eu vou jogar, eu faço a mesma coisa. Eu falei pro Leca. Eu falei, beleza então, Leca. Eu vou ficar agora uma semana sem mexer a perna. Aí você vai ver que o bagulho... Tipo assim, é o controle meu. Eu do nada assim falo, não, eu quero mexer aqui agora. Aí fica assim, ó. Mexe aí pra você ver. Não, eu não gosto. Não, mas mexe pra você ver se não dá uma dormidinha na perna. Sabe como eu gosto? Eu gosto de ficar assim, ó. Entendeu? O negócio... Tem coisas de ansiedade, sim. Essas paradas tem... Tem umas paradas de ansiedade. Você vai ver. Eu sempre vou mexer na mão. Eu tenho que comprar aquele negócio de apertar. Eu tenho que comprar aquele negócio de apertar. Não, mas tipo assim, pode ser que seja algum complexo aí, pá. Que eu mexo e tal. Às vezes sem intenção. Mas eu continuo porque é gostoso. Eu mexo aqui o pézinho assim, ó. E falo, caramba, gostosinho. Entendeu? Eu fico mexendo assim, tipo, dorme o pé. Entendeu? Mas não é por causa de ansiedade, porque eu tô sofrendo com alguma coisa, não. Ele entende de signo, né? O Christopher entende. Quer sentar aqui, Christopher? Pergunta pra ele. Senta aqui, rapaz. Sabe essa água aqui, por favor. Fala um pouco. Nossa, me dá minha água aí também. Christopher, o que você acha do meu signo? Aquariano? Uhum. Falar de ser um pouco sincero. É um signo complicado, né, Edu? Falei sincero. Não omite. Não, é que aquariano, o que acontece? A maioria deles vivem no próprio mundinho deles. Então qualquer coisa que sai daquele mundo, ele quer convencer você que aquilo é o mundo dele, ponto final. Você tem que ir pra aquilo ali. E eu faço isso? Toda hora. O Christopher acabou de chegar, gente. Ele não tava escutando o nosso papo, então... É, eu trouxe água aqui pros dois. É, ele foi buscar água. Sem gelo ainda, ele não me conhece. O negócio tava quebrado. Na hora que eu vi o cara arrumando, eu falei, nossa senhora, eu vou comprar água e Edu vai me xingar. Tá mó quente, quer beber pra você ver? Não tá quente, eu tenho uma igual. Tá. Nível de água do Edu. Não, eu tenho que beber com muito gelo. Muito gelo. Aí depois fica tossindo que nem um louco. Eu tô tossindo é por causa da água com gelo, que eu bebo água com gelo faz anos. Eu tô tossindo com o ar-condicionado do hotel, tava ruim. Mas juntou o ar... O Maikola deve ter passado essa gripe dele nojenta que ele tava tendo pra nós. Porque por incrível que pareça, o Chris Brown também tá ruim. Logo após a gente voltar de Vegas. Que absurdo, hein, Maikola? Entendeu? Eu e o Chris Brown tá ruim? Coincidentemente, assim, no mesmo dia? Depois de ter ficado uma semana no hotel com o Maikola? É. Estranho, né? Estranho, né? O quarto torando todo, tomando água. Não tá pegando sua voz, Maikola? Não pega sua voz, Maikola. Não adianta falar. Ah, é? Deve pegar um pouquinho, assim, mas a gente... Touro? Pra ele não... Nossa! O couro é preguiçoso ou não é preguiçoso? Ô, agora faz muito sentido. O Maikola e o Paulinho é touro. Dois mão de vaca. Mano, touro é muito mão de vaca. Touro é assim, ó, pra gastar. Maikola, ele é assim o tempo todo. Ele fala assim, dez doll, não. Nossa, um doll. Não também. Aí eu fico, meu Deus, mas o que você quer? Ele quer do bom e do melhor, mas não quer gastar. Preguiçoso. Mão de vaca. Gasta dinheiro com os outros mais do que com ele. Não. O que mais que tu não faz? Não, mas só gasta se tem algum interesse. Não, se você gosta da pessoa. Se não tem interesse, não vai gastar. Se a namoradinha gasta. Se a contatinho gasta. Entendeu? Se não, ele não gasta não. Quer alguma coisa, porque quando não quer, é aqui, ó. Ele falou que tem ascendente escorpião. O que você acha que deve ser? Escorpião é o pior signo de todos. Não, mano, é o Ares. Escorpião é pior. Mano, é o Aquário? Não. O Aquário tá leve? O Aquário é... O Aquário perto do Escorpião é fichinha. Sério isso? Porque o Escorpiano, o que que acontece? Ele é capaz de atacar qualquer um que tá em volta dele. Por isso que ele é vingativo, então, Maikola. Escorpiano, escorpiano, qualquer coisa. Você fez um negócio pra mim? Ah, é? Louca do signo aqui, ó. Louca do signo. Já o Cris foi o que, Gênesis? Eu sou geminiano. Ah, então fala pra caramba. Muda de ideia o tempo todo. Muda de ideia, não consegue parar em nada, não consegue, tipo... Duas caras. Aí, ó. O Maikola falou disso. Mas é basicamente isso, gente. O Christopher entende bastante, porque ele pesquisa muito. Eu já não acredito, não acredito. É igual eu tava falando. O que eu acredito, gente... Eu sou o Aquário puro? Você é, Edu. Quem é mais Aquário? Eu ou o Afri? Não, você. Com certeza. O Afri no acidente dele deve ser alguma coisa muito leve. Deve ser, sei lá, qualquer coisinha assim mais de boa. Tipo um peixiniano, um câncer. Não, se bem o Afri é dramático pra caramba, não. Não. Ele não, ele tem uns dramas dele. Eu acho que o Afri é puro aquariano também. Não, mas... É que ele é o aquariano mais resolvido. O poder dele de aquariano não tá funcionando muito bem. Pode ser, pode ser. É o que eu tava falando aqui agora, Gui. Não, é que ele não é tão dramático, não. Não deve ser alguma coisa assim, não. Mas ele tem o momento dele, né? Tipo assim, ele não é igual você. Você já é foda-se praquilo. Ele não. Ele é mais... Ele é também, é que ele dá uma fingida às vezes. Ah, é? É. Olha. Bom, você conhece ele melhor que eu, então. O Michael, ela sabe. É que eu tipo assim, o Afri, ele tem um... O Michael vai fazer assim, facadinho. Não é não, Michael. É que tipo assim, o Afri, se ele quer alguma coisa, ele vai tratar você tipo, que nem um amor. Eu já não consigo ser assim. Eu tipo, eu querendo ou não uma coisa, eu vou falar. Christopher, eu quero ficar na sua casa. Daí você fala, não, não pode. Dane-se, eu vou ficar. Foi mais ou menos o que aconteceu. É, mais ou menos isso. Entendeu mais. É isso, gente. Eu acredito, mas não acredito. Você aí de casa, provavelmente tem sua opinião. O Christopher tem a dele. O Christopher, você já viu que é louco do signo? Não, vou deixar uma coisa clara aqui, né, Edu? Eu acredito em signo, não em horóscopo. Ah, tem que colocar a diferença. O signo, ele tem a ver com a sua... O jeito que você é, vamos dizer assim. A sua característica, né? O horóscopo é aquelas frasezinhas, assim, ó. É, o horóscopo é aquela coisa, tipo... Você tem um próspero ano, você vai atrair riquezas. Isso, sua lua tá em Vênus e não sei o que lá em Neturno, e seu número da sorte é 256400 e você vai ganhar na Mega Sena se jogar. Você vai jogar pra ver. Se eu ganhar, eu vou jogar na sua cara. E não vai ser dinheiro. Não, mas daí eu não acredito. Eu acredito que tem a ver com o que você é. Com a sua pessoa. O Edu é o puro aquariano. Ele deve ser ascendente aquariano, sol em aquariano, lua em aquariano. E tem sol e lua? Tem. Tem lua, só tem tudo. Sol, lua, Vênus... Planeta. Planeta, meu Deus. Não, não dá pra levar muito a sério essa parada por causa disso. Não, gente, mas você tem que parar pra prestar atenção. Tipo assim, o que acontece? Eu posso ter nascido no mesmo dia que você, mas a gente é diferente. Por quê? Porque a minha lua tava diferente da sua. Às vezes não foi o mesmo horário. Eu tô funcionando já. Vamos embora, né? Tá ventando. Mas a gente mal começou a falar de signo. É, agora que a gente vai embora, né, gente? Olha o vento. Meu Deus, tá estragando aqui o podcast. Vambora. Deixa eu deixar aqui o Cris pra falar o dia todo esse negócio. Bora. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti